Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra um vídeo, o primeiro vídeo de 2016. Êêêê! Bom, eu fiquei um pouquinho sumida, vou pedir até desculpa pra vocês em dezembro, mas é que a correria do final do ano foi muito grande. Vai sair um vídeo bem legal pra vocês aí de dezembro, do Natal iluminado também, Sol sagrado. E eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo que eu vou colocar e também espero que vocês curtam esse vídeo que é Metas para 2016. Então se você quiser assistir vídeo, é só continuar assistindo. Bom, 2015 foi um ano maravilhoso para mim, eu conquistei várias coisas também, lógico, foi um ano de crise no Brasil, uma coisa e outra, mas as coisas ruins a gente deixa pra lá, a gente não precisa ficar falando nem lembrando. Então eu venho aqui pra falar que 2015 foi maravilhoso e que 2016 com certeza será muito mais maravilhoso, será perfeito, se Deus quiser. E é um ano que eu tô esperando há um bom tempo, porque algum de vocês sabem, é o ano do meu casamento, né? Uh, é o ano que o casamento sai, desse ano não passa, faltam 10 meses só e eu sei que 10 meses vão passar correndo, correndo, correndo e eu tô muito ansiosa por esses 10 meses. Então uma das principais metas de 2016 é casar, é que o casamento saia e uma das segundas metas de 2016 também é conquistar o apartamento. É aquela coisa, a gente já comprou o apartamento, porém a gente não tem ele em nossas mãos, porque a gente comprou na planta e ele sai agora no meio de 2016, provavelmente sai lá pra maio ou junho. Então pra vocês que acompanham o meu canal, eu sei que estão tão ansiosos quanto eu pra ver o apartamento, né? Como que vai ficar, como que eu vou decorar uma coisa e outra. Eu também tô super ansiosa, mas é uma das metas de 2016 conquistar ele, assim, encostar nas paredes do meu apartamento, tudo, 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 né? Na nossa casa, né? No meu e do Vitor. E encostar tudo nele, tipo, sei lá, viver lá dentro, não vejo a hora. Eu sei que quando acabar esse ano de 2016, a gente vai estar lá dentro, a gente vai estar casadinho, na nossa casinha, nosso papezinho, né? Que a gente fala. E com certeza será muito perfeito tudo isso. São as metas, uma das metas principais, é conquistar o apartamento em nossas mãos, porque a gente já tem ele, porém ele não saiu ainda, não pegamos a chave, né? Que a gente comprou na planta. Mas eu sei que vai sair, então ensai esse ano. E o casamento também sai esse ano, então são as principais metas de 2016. Agora, outra meta muito importante, eu tô olhando aqui pra baixo, porque eu tenho o meu caderninho, né? Minha agenda das metas. E outra meta muito importante é cuidar da minha saúde. Eu comecei em 2016 com o propósito de ir ao médico, pois eu tava com uma... assim, tava desconfiando de uma anemia, né? E minha mãe também tava falando, minha avó, todo mundo próximo falava que eu poderia estar com anemia, pois eu tava muito cansada, olheira, umas coisas assim... Uns detalhes pequenos, só que a gente vai vendo que não é o normal da gente, né? A gente vai vendo que é a nossa saúde realmente, e a gente tem que cuidar, né? Então eu comecei em 2016, fui ao médico, né? Essa primeira semana de 2016. E daí eu descobri que eu realmente não estava só achando, mas eu estou com anemia. E anemia não é uma doença, porém é uma pré-doença, vamos dizer, né? Então a gente tem que cuidar, porque eu não quero ficar doente de jeito nenhum. Esse ano tem que ser maravilhoso e eu tenho que ter muita saúde. Não só anemia, mas tudo, sabe? Qualidade de vida minha também. Ano passado decaiu muito minha qualidade de vida, eu deixei de fazer academia, eu deixei de praticar esportes, eu deixei realmente de lado minha qualidade de vida, minha alimentação. Eu piorei bastante no ano de 2015, antes era bem melhor, no começo do ano de 2015 era maravilhosa. Mas foi passando o ano assim, eu decaí muito em tudo isso. É esporte, qualidade de vida em geral. E daí, no ano de 2016, eu já comecei indo ao médico, fiz exames e deu que eu estou com anemia. Mas eu vou tratar essa anemia, eu não quero terminar 2016 com nenhum tipo de doença, né? Com certeza. E eu vou tratar essa anemia, eu tenho certeza que até o meio aí de 2016 eu já estou 100%, né? Estarei 100% nos meus exames aí. Então, com certeza, isso eu falo pra todo mundo, né? É um propósito pra não só 2016, mas pro resto da vida, você ter uma saúde em dia. Porque pra você viver, você tem que ter saúde, você tem que estar saudável. Então, pra quem ainda tem algum pé na orelha com alguma coisinha que nem eu tinha, né, cara? De eu só estava anêmica ou não. Então, eu fui, procurei um médico e realmente deu. E agora é só cuidar, tratar e se alimentar melhor no ano de 2016. Praticar mais esportes, né? Voltar a praticar esportes que eu não estou praticando. Voltar a melhorar minha alimentação também. Eu quero uma alimentação, uma dieta bem melhor. Porque em 2015 eu larguei da dieta. Então, consequentemente, a gente larga de comer bem. A gente vai comer fast food de vez em quando. E essas pequenas detalhes vão, né, diferenciando ainda a nossa saúde. Então, é uma das metas, mais uma das metas de 2016 é cuidar da minha saúde. Que, né, não só eu, mas eu espero que todos vocês cuidem da saúde de vocês. Outra meta para 2016, né? É o que eu falei, acabei de falar até, eu acabei falando da qualidade de vida, uma coisa e outra. A saúde, né, da saúde, a qualidade de vida, sempre juntos. E uma coisa pra melhorar a minha qualidade de vida e a minha estética, que é uma coisa que também eu vou falar daqui a pouco, é voltar a fazer academia, né? Quando eu comecei na academia, eu pesava 45 quilos. Eu era bem magrinha, eu não me sentia bem com o meu corpo, né? Isso me deixava um pouco pra baixo, por ser muito magra. E daí eu comecei a academia em 2013. E eu consegui fazer uma dieta, eu cheguei no peso que eu queria, que era 60 quilos. Ano passado, eu emagreci 8 quilos, eu estou com 52. E eu pretendo, esse ano, voltar à academia e ficar com 58 quilos. Quando eu terminar 2016, é isso que eu quero estar pesando. Na verdade, essa meta de 58 quilos é até o meu casamento, como alguém de vocês já sabe, eu vou casar em outubro de 2016. Então, 58 quilos até outubro. Se eu ganhar aí 1 quilo por mês, já fica show de bola lá pra agosto, eu já vou estar com um corpinho melhor mesmo, né? Que é o que me faz bem, é uma das coisas, né, da minha estética que me faz bem, é dar um peso um pouco mais acima do meu, porque eu sempre me acho muito magra. Então, eu vou cuidar um pouco mais disso, da, como eu falei, da dieta, da qualidade de vida, academia, esportes, tudo isso colabora pra que eu volte no peso que eu tinha antes. Né, que não digo 60, mas que fique próximo aos 60 e 58. 58 pra cima até uns 60, 62 no máximo, né? Então, eu não posso engordar muito. Essa é a outra meta, então, voltar à academia e chegar aos 58 quilos até o final desse ano. Mas eu quero chegar até outubro, no meu casamento, eu quero estar com esses quilinhos aí. E vocês vão acompanhar, eu vou voltar à academia, vou filmar alguns treinos, minha dieta, talvez eu comente com vocês essas coisas, e espero que vocês acompanhem tudo aí no canal. Então, aí, próximo item, que também tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com academia, é a minha estética. Não digo só a estética do corpo, mas de tudo, sabe? Cuidar mais de mim mesmo, cuidar do meu cabelo, cuidar bastante das minhas unhas, cuidar da minha pele também, que nem eu tenho, às vezes, problemas de pele no calor, geralmente, e eu quero cuidar pra que esses problemas não fiquem, né? Sempre junto de mim, então eu quero cuidar bastante dos meus problemas. E também quero cuidar da minha estética, eu quero sempre viver mais bonita, quero me sentir mais bonita, sabe? Viver cheirosa, passar aqueles cremes. Eu ganhei bastante creme, né? Do Victor, do meu namorado. Eu ganhei uma cesta do Boticário, do Natal, e eu quero poder usar tudo isso dessa cesta, e ficar bem cheirosinha, bem linda, bem limpinha, sempre, 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 cabelos em dias, unhas feitas sempre. Ó, hoje eu tô com o cabelo de sair do banho, eu fiz uma esclava no meu cabelo e fiz as minhas unhas. Isso mesmo sozinha, sabe? Cuidar eu mesma, cuidar de mim. Então, é uma coisa que eu quero pra 2016, é mais uma meta. Outra meta é procurar a felicidade em tudo. É uma meta que eu quero não só pra mim, mas pra todos vocês que estão assistindo o vídeo. Eu quero sempre levar uma felicidade num vídeo diferente pra vocês. As pessoas que estão ao meu redor também, quero sempre poder fazer alguma coisa que deixa alguém feliz. Às vezes um simples, um simples, um simples gesto faz alguém muito feliz no dia a dia, né? Um exemplo disso é... Vamos imaginar que você está num dia que você não teve umas coisas boas no seu serviço, você não... você acaba brigando com alguém por um estresse, alguma coisa assim, e alguém chega pra você e te dá uma linda flor. Isso vai fazer uma diferença, muito, muita diferença no dia a dia dessa pessoa, né? Não só no dia a dia, mas naquele dia principalmente da pessoa. Imagina, você tá super triste, sei lá, algum parente morreu, faleceu, o meu cachorrinho tá doente, e aí chega alguém com uma flor e vai te arrancar um sorriso. É uma coisa que eu quero muito, muito, muito fazer em 2016, é levar a felicidade com simples gestos às pessoas. Não digo com uma flor, não só com uma flor, né? Pode ser com um sorriso. Às vezes você vê aquela pessoa com uma cara meio feia, meio estressada, você não sabe o que a pessoa passou naquele dia. Mas você fala um bom dia pra ela, você... Lógico, você não vai comprar flor todos os dias pra entregar pra todo mundo, né? Então, dê um sorriso, fale um bom dia, trate aquela pessoa bem porque você não sabe o que ela está passando. Tá? Mesmo que a pessoa seja de uma cara meio feia, aquela sobrancelha meio enfugada, viu? Deixe pra lá, faça você, ela feliz. Tá? E seja feliz, com certeza. Isso vai deixar, com certeza, muitas pessoas felizes. Eu sei que quando eu levo felicidade pra alguém, eu sou feliz, eu fico mais feliz, né? É uma meta aí pra 2016, levar a felicidade e ser feliz. Procurar felicidade em tudo. Ah, eu ganhei uma muleta, vamos supor, eu ganhei uma muleta de Natal. Ah, eu vou ficar triste? Não, eu vou ficar feliz porque pelo menos eu ganhei uma muleta, mas eu não preciso daquela muleta pra viver, entendeu? Ah, mas é uma muleta, não é uma boneca, não é uma maquiagem, não é uma roupa, é uma muleta. Pelo menos você não precisa da muleta pra viver. Pense sempre assim, é... Eu li um livro que é Poliana, não sei se alguém já conhece, é um livro muito legal, eu recomendo pra todo mundo e ela faz o jogo do feliz, que é bem isso. Você procura a felicidade de ficar feliz em qualquer coisa. Ah, eu ganhei uma muleta, o que eu vou fazer com a muleta? Você não precisa. Fique feliz por não precisar dessa muleta. Aí, pra não dizer que eu não tenho nenhum comprometimento, nenhuma meta com o canal, é muito diferente disso a minha meta com o canal. Hoje em dia eu tenho 715 inscritos, né? Eu não sei como que vai estar no vídeo, né? Que pode ser que tenha subido já, alguns. Então, eu procuro fechar o ano de 2016 com mais de 2 mil inscritos. 2016 eu acho que vai ser um ano que eu vou ter muito, muito conteúdo pra vocês. Pelo apartamento, pelo casamento, eu quero filmar tudo, eu quero registrar todos esses momentos. Quero compartilhar com vocês e registrar pra mim mesmo no futuro, pra eu ver como foi que eu tive meu primeiro imóvel, quando foi que eu entrei nele, como foi o meu casamento, todos os preparativos. E eu quero deixar tudo registrado. Então, vai ter muito, muito, muito conteúdo pra noivinhas, pra quem tá comprando o primeiro imóvel, pra quem tá decorando, pra quem tá construindo, e tudo isso. Então, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir atingir aí esse número de 2 mil ou mais inscritos no canal, né? É um pouco mais que o dobro, né? Porque o dobro seria 1.400, já que eu tô com 700. E eu quero mais que o dobro de inscritos em 2016, né? Se eu puder ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Seria ótimo. Mas vamos com calma. Eu espero também em 2016, no mínimo, postar um vídeo por semana. Essa é a primeira semana de 2016. E eu já vou postar esse vídeo. E eu queria postar um vídeo por semana. A minha meta mesmo, eu queria postar 2. Só que eu sei que é muita correria. Talvez seja mais correria ainda quando entregar o imóvel, quando estiver bem próximo do casamento. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas um vídeo por semana, eu vou tentar, juro pra vocês. Então, quem tá inscrito aí, fica sempre ligadinho. Eu vou tentar sempre postar um vídeo da quarta e quinta-feira, tá bom? Bom, esse é o meu vídeo de Metas para 2016. Eu espero no final do ano assistir esse vídeo e ter realizado todas elas. E eu espero também que as minhas metas talvez sejam as suas, tá? Como, por exemplo, cuidar da sua qualidade de vida, da sua saúde, procurar a felicidade em tudo e tudo isso, tá? Eu espero fazer das minhas metas as suas e que você seja muito feliz que esse ano você tenha muita saúde, muita prosperidade e muita alegria aí, né? Muitos momentos bons, muitos momentos pra você registrar pro resto da sua vida. Esse ano de 2016 é um ano, assim, que eu digo que vai ser o ano da vitória, né? Não só meu, meu e do meu noivo também, que ele é um empreendedor, um empresário, um empreendedor, então que dê muito certo também essa vida dele de empreendedor, né? Tá começando uma batalha nova nesse ano de 2016 e que dê certo pra ele, que dê certo pra mim, que dê certo pra todos vocês nesse ano, tá bom? Eu espero que todos vocês sejam muito felizes em 2016. E espero que vocês também se inscrevam aqui no canal, quem ainda não for inscrito, e deixem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram aí do vídeo e das minhas metas. Um beijo e fiquem com Deus. Um ótimo e feliz 2016 pra vocês. Tchau! Tchau, 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 tchau. Amo flor.